Fala jovem, eu sou o Eder. Eu sou a Ilô. Todo mundo que gosta de estar na cozinha ali, gosta de cozinhar, eu garanto que vai querer um porta-tempero pra ficar mais fácil ali pegar seu temperinho. Com certeza, você tá cozinhando, você tá vendo tudo o que você tem, fica próximo ali da sua mão, quem não quer, né gente? E hoje a gente vai ensinar pra vocês a fazer um porta-tempero que você não precisa colocar só tempero. Você pode colocar vários potinhos iguais, assim, com vários tipos de tempero, ou então grãos, colocar ali feijão, macarrão, pra ficar aquela coisa bonita. E também decorações, né? Isso, não é só um porta-tempero, é uma prateleirinha ali com estilo industrial, bem facinho de fazer, vai ficar bem bonitinha, tá? Vai deixar o seu ambiente bem legal. E se você ainda não é inscrito no canal, então vem aqui, ó, clica nesse botãozinho em inscrever-se, porque toda semana a gente traz uma ideia legal e eu tenho certeza que essa você vai adorar e vai querer na sua cozinha também. Então confere aí como a gente fez esse porta-tempero. Pra fazer o nosso porta-tempera aqui, nós vamos precisar, como sempre, madeiras. A gente usa aqui madeira de pallet, tá? É mais barato e é fácil de achar. Então, você vai ver quantas prateleiras você quer. No nosso caso, a gente vai fazer com duas prateleirinhas. Você pode fazer com três, com quatro, quantas você quiser. Então, a gente pegou aqui algumas madeirinhas de dois centímetros por dois centímetros e cortamos com 50 centímetros de comprimento e fizemos um corte de 45 graus dos dois lados. Se você não sabe como fazer esse cortezinho aqui, no último vídeo a gente ensinou, mas eu vou deixar aqui nas descrições, tá? O link do vídeo, você olha lá que eu mostro como fazer esse cortezinho aqui, bem legal. Então, vamos precisar de quatro pedacinhos aqui de 50 centímetros e quatro pedaços menores. No nosso caso aqui, eles vão ter 14 centímetros de comprimento também. Pera aí. Quatro pedacinhos aqui, no nosso caso, com 14 centímetros. Por quê? Porque a nossa madeirinha aqui, que vai ser a prateleira, ela tem 14 centímetros de largura. Não, 14 não, rindo. Ela está mentindo para vocês, não vou. Nossa, aqui tem 10 centímetros de largura. Então, contando mais dois centímetros de cada madeirinha, que vai ficar por fora, no nosso caso vai dar 14, mas aí vai depender da sua. Se a sua estiver mais larga, você vai ter que fazer o cálculo aí, ou ajustar aqui na hora de cortar, tá? Então, a gente deixa as prateleirinhas de lado e nós vamos montar agora a base para fazer o suporte. Eu falei prego, mas não, nós vamos usar parafuso, tá? Para deixar bem firme aqui, bem legal. Então, vão ficar dois retângulos assim, ó. E essas prateleirinhas, elas vão vir aqui dentro, ó, dessa forma. Dessa forma aqui, ó. Só que antes da gente montar as prateleirinhas aqui, a gente vai pintar essas... Armações. Armações aqui, essas duas bases de preto para dar um contraste bem legal. Depois que a gente pintou aqui, ó, de preto, para dar um efeito legal, a gente fez alguns furinhos aqui, ó. Fizemos dois furinhos aqui embaixo com 5 centímetros de distância daqui, tá? E dois furinhos aqui com 30 centímetros. Então, a gente marcou 5 centímetros, fizemos um furinho um pouquinho mais para cima, marcamos 30 centímetros, fizemos outro furinho aqui para cima. Para que que nós vamos fazer o furinho? Porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Além da base, né, da prateleirinha que vai ter, nós vamos colocar um suportezinho aqui, ó. Por dentro, né, claro. Dessa forma aqui, que vai ser um... Como vai ser um porta-tempero, para o tempero não ficar caindo para frente ou para trás, vai ter essa barrinha aqui segurando os potinhos, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Então, para fazer isso, nós pegamos 4 madeirinhas aqui, ó. 4 ripinhas de 35 centímetros de comprimento. Nós já fizemos os furinhos, agora é só parafusar aqui, antes de colocar as nossas prateleiras, tá? Para parafusar. E aí E aí Vamos lá. Ele vai ficar dessa forma aqui. Agora é só a gente colocar as nossas prateleiras. Que a gente chama de prateleira. Ele vai ficar dessa forma aqui. Agora é só a gente colocar as nossas prateleirinhas e fixar também. Então vamos colocar uma aqui embaixo. Dessa forma. E a outra aqui em cima. Então ela vai ficar com uma pequena... Deixa eu levantar. Ele vai ficar com um pequeno espacinho aqui. E a gente vai fixar a prateleira de baixo. E fixar a prateleira de cima. Respeitando esse pequeno espacinho aqui. Que é para dar um efeito legalzinho. Então a gente vai parafusar e já mostra o resultado final. E está aqui pronto. Finalizado o nosso porta-tempeira. Olha como ele ficou top. A gente pintou todas as tampinhas de cores iguais. Para ficar bem padrão. E esse pote a gente pegou de palmito, de azeitona. Ou até pote de doce mesmo. E você pode usar o que você tem na sua casa. A gente colocou a plantinha só para decorar. E ficou desse jeito. E aí? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Para a gente saber se você gostou ou não desse projetinho aqui. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui toda semana. Então por hoje é só. Até a próxima. Um beijão. E tchau, tchau.